Fala aí pessoal, fala comigo 16, feriado galera A vontade de ir embora é grande demais Mas é o seguinte, viemos aqui finalizar esse lote de cadeira Mais 60 cadeiras, pronta entrega Só levar pra casa de vocês É só chamar no whatsapp, beleza? 100% peroba rosa, um produto de qualidade Sem espaço pra propaganda, beleza? Porque um produto desse aqui não precisa nem fazer propaganda É show de bola galera, é coisa pra durar por muito tempo Então dando aquela atualizada, beleza? Temos mesa de 3 metros, de 2,5, de 1,80 Beleza? Mesa de 2 metros Tudo 100% peroba rosa Pra fazer o jogo igualzinho, beleza? Sem avarias de cores Então chama nós no whatsapp, arroba seu móvel de madeira Estamos esperando as mensagens, esperando os contatos Beleza? Brigadão e até a próxima